Vou mostrar como poder descer um ramo sem que ele se desloque do tronco e lasque menos também. A planta do jasmin é uma trepadeira, é flexível, mas o galho é bem quebradiço. Nós temos que amarrar o galho no tronco, para que fique difícil de ele se destacar. Então nós damos algumas voltas no tronco, depois nós vamos para o ramo. Então esse aqui é um fitilho, uma fita plástica. Podia ser usado racha, borracha, kit isolante, mas esse aqui ele é mais resistente aos intempéries. E um pouco mais duro, ele se ajusta mais. Então agora eu vou voltar no tronco, para forçar ele ficar pregado. Então vamos lá. Então vamos lá. Amarramos a parte de baixo, vamos amarrar a parte de cima, ele pode sair tanto para baixo como para cima, a gente dá um nó para fixar no tronco e depois enrola, então os dois sentidos, enrola no ramo, lenda fina, e volto enrolando de novo. Não preciso estender muito porque o problema é só embaixo, isso é um fenômeno comum de Kipibá também, em Araucália, ambos deles se destacam, como se fosse uma folha gigante, uma questão de camada e de abecisão, que a planta se prepara mesmo para soltar. Amarramos a parte de baixo, só depois disso eu posso ir olhando. Olha então como está pronta a bolsa, ele não vai para mais quente, então vou dar uma torção nele. Não se mexer, depois eu vou avançar no ramo. Amarrei no tronco, agora vou amarrar no ramo. Isso aqui não é por ramo não febrado, ele não se destacado e pronto. Eu não quero que ele fique para cima, vou fazer um planta carinho. Ele já febrou. Agora, como nós já estamos no primeiro caminho, vamos continuar, desde que ele se regenera. Ela pode nascar parcialmente, como se fosse um osso quebrado. Então, esse ramo de baixo fica mais fácil. Então, vamos trocar na verdade. Eu sei que ele lascou por causa do ponto. Eu vou deixar profissionalmente esses ramos aqui. Vamos sair. Eu vou deixar profissionalmente aqui para que eles ajudem a se encaixar. Eu vou deixar profissionalmente aqui para vocês. Eu vou deixar profissionalmente aqui para vocês. um do outro, ele tem que apoiar no horário interior, colocado paralelo. Estou segurando então para poder me cortar. Inscreva-se no canal. É isso aí, então vamos aguardar.